A Inova Gaia e a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola celebraram um protocolo de colaboração que visa facilitar o conhecimento e o acesso ao mercado angolano, ao tecido empresarial de Gaia, bem como promover as oportunidades do mercado de Angola e do investimento em Gaia. O acordo foi assinado no âmbito da Conferência Soluções de Investimento em Angola, que reuniu empresários de ambos países numa tarde de trabalhos que foi presidida por Cândida de Oliveira, Presidente da Direção da Inova Gaia. É para nós, para os empresários de ambos os países, uma maneira mais-valia esta união de esforços. Colaborando, trabalhando ideias e projetos, podemos dar um salto qualitativo na promoção e divulgação de informação de natureza macro e microeconómica com muito interesse para o mundo dos negócios. Precisamos juntos agilizar propostas para a criação de mecanismos institucionais que apoiem e reforcem as relações económicas entre Angola e Portugal, países que partilham a mesma língua, grande parte da história, ultrapassada no seu lado negativo e, portanto, países irmãos. Carlos Ferreira, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola, realçou a importância da preparação das empresas portuguesas que desejem investir no mercado angolano. Preparem-se e depois é que vão para Angola, porque Angola é um país de grande competitividade. Se a empresa não está preparada, chega lá, também não aguenta um ambiente de grande competitividade. Isto que nós dizemos sempre e este protocolo que vamos celebrar entre a Inova Gaya e a Câmara de Comércio é importante também para o esclarecimento desta situação. Às vezes fala-se dos tais El Dorado, do Paraíso, dessas coisas todas, mas não há El Dorado, não é o Paraíso, há é que realmente preparar-se devidamente para ir enfrentar um mercado concorrencial como o de Angola. José Marcos Barrica, embaixador de Angola em Portugal, valorizou a excelência das relações económicas entre ambos os países. Os homens de negócios, os empresários e outros da sociedade civil, os académicos, os intelectuais, etc., entendem-se perfeitamente e realizam normalmente a sua vida. Há determinados angolanos, determinados portugueses, sobretudo políticos, que não raras às vezes criam situações de modo artificial, que não deixam de perturbar as relações, por causa da sensibilidade que vão causando e eles ficam perturbados. Há bem pouco tempo, ou um ano atrás, todos nós assistimos um momento de verdadeira crispação nas relações de trabalho de Portugal. Houve um esfriamento e houve preocupação de parte a parte, mas foi bom constatar que os homens de negócios, como dizia, realizaram normalmente os seus negócios. A sua vida ocorreu normalmente, em algum aspecto, talvez tivesse havido alguma retração, mas cedo ficou ultrapassado. A nível político, arrastou-se um bocadinho mais, mas hoje estamos no momento de retomar a normalidade das relações para caminharmos à excelência que havíamos atingido um ano atrás. A Conferência Soluções de Investimento em Angola permitiu partilhar informações sobre o enquadramento legal, as relações comerciais e o financiamento ao investimento.